As coisas mudaram, eu sei que as coisas mudaram. Eu sou de uma época mais conservadora. Tudo bem que a gente é de outra geração e as coisas estão diferentes. Eu me lembro que o meu pai fazia bullying comigo mesmo. É verdade, cara. Uma vez meu irmão me deu uma... Eu nunca me esqueço desse dia. Meu irmão me deu uma porrada. Na hora que meu pai virou ele fingiu que não era ele. Eu falei, ah, fingido. Meu pai virou pra mim e falou, hum, fingido. Pra uma criança isso é traumático, cara. Tanto que eu nunca esqueço. Naquele dia eu fiquei tão puto que eu joguei todas as minhas bonecas fora. E às vezes eu fico pensando que as coisas estão um pouquinho além. Porque, ok, a gente tem que aceitar as coisas do jeito que o mundo está mudando. Óbvio. Mas vamos facilitar. Certo? Antigamente era LGBT. Certo? Aí começou a aumentar pra... Não, era GLS. Daí virou LGBT. Agora é LGBT, I, T, H, I... Daqui a pouco vai ter que chamar a Xuxa pra refazer aquela música do alfabeto e ensinar pras criancinhas mudanças de... Aí, baixinhas! A gente tá se adaptando ao mundo. Então, eu tenho que me adaptar. O Eduardo é advogado, ele sabe disso que eu tô fazendo. Tô tentando me adaptar. Me adaptei já. Eu só vou transar com uma pessoa hoje. Eu nem pergunto mais que sexo ela é. Por quê? Porque não é relevante. Como é que eu deixo tudo isso numa linguagem mais clara pra vocês? Por exemplo, eu tô num hotel de xoxota. Passam a piroca? Eu provo. Eu não vou fazer desfeita. Vai que eu sou processado pelo Eduardo. Tem todo um movimento da diversidade. Eu acho legal e tal. Eu acho muito doido. Tipo, que a parada gay tá cada vez maior, né? Sendo que eles não reproduzem. Eduardo, isso não é uma piada. Isso é mais pra pensar no caminho de casa. Porque o próprio Eduardo concordou. É verdade. Então, assim... Mas vai que, como o movimento tá cada vez aumentando mais, vai que daqui a pouco chega um cara representante... A gente tá num momento que a gente pode ter um presidente da república homossexual, né? O governador do Rio Grande do Sul? Não, o Dória. Mas é... Mais um processo. Como se eu não tivesse podido o suficiente, né? Vai que esse representante, tá? Dos gays, já não é um cara legal, de um papo tranquilo. Sabe, uma pessoa que queira impor as condições. Que não basta você aceitar, que ele queira impor a posição dele. Que a opinião dele seja... Ah, não. Esse é o Jean Wyllys. Esse já existe também. Mais disso. Que fosse um cara do lado homossexual. Do lado gay. Mas um ditador. Saca? Um cara que pra ele não basta você simplesmente aceitar e não ter problema com isso. Ele vai impor pra você. Saca? Coisa do tipo, olha... Eu respeito. Eu tenho vários amigos gays. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu já entendi. O mundo mudou. Ah, mas já deu o cu? Não, eu não tenho vontade. Já chupou uma piroca? Não, eu só... Hum... Tem nojinho? Tem? Héterozinho. Rola no cu dele. Piroca na cara. Rola no cu e piroca na cara. Pra aprender. Vai começar a virar a verdade, entendeu? Vai começar... Tipo, vai ser um padrão. E a gente vai ter que respeitar. Tipo, jovem. Você que completa 18 anos, dirija-se e vá perder o cabaço do seu cu. E vai ser assim. Você vai ter que andar com a documentação. Atestado de Chuca e o caralho. Vai ter que ser assim, não é, Chuca? Você acha que não? Eu tô com essa academia, eu vejo que os caras gays são os que estão ficando cada vez mais fortes. Eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Eles sabem. Você tá entendendo que tá tendo uma inversão? Vai acontecer tudo. Os padrões daqui pra frente é diferente do meu pai fazendo bullying comigo. Vai ser o contrário. O filho falou, pai, eu quero jogar futebol. Não, filho. Você vai fazer ginástica rítmica. Pai, eu quero jogar futebol. Ginástica artística. Pai, patins. Pai, eu quero jogar futebol. Não, não vai. Eu quero jogar no São Paulo. Ah, então vai. É isso, cara. O São Paulo já fica tudo.